Maiara, você comentou na sua apresentação agora há pouco sobre o que vocês estão chamando de novo normal. Você podia explicar para a gente o que é isso? Claro. O novo normal é basicamente o que os economistas chamam de um cenário no qual as empresas, na verdade a nossa região, a gente está num crescimento baixo e estável. Isso porque a gente vinha de uma década muito boa em termos de crescimento, porque a gente tinha altos preços de commodities e o preço do capital era relativamente barato, mas hoje em dia a situação está bem diferente. A gente percebe que os preços das commodities caíram muito forte e o preço do capital está em alta. Então é basicamente isso que a gente caracteriza como a situação atual da América Latina, apesar de que a gente espera para os próximos dois, três anos que essa região volte para esse caminho de crescimento. Claro que há médias mais baixas do que a gente viu nos últimos anos e, claro, também dependendo bastante da recuperação do Brasil. E dentro desse cenário, as empresas vão defender muito de tecnologia para poder sobreviver e para poder continuar crescendo. Quais seriam as tecnologias que estão mais ligadas a essa nova sobrevivência? Bom, tem muitas tecnologias relevantes, mas eu acredito que as principais são a inteligência artificial, que ela é a base de muito do que está acontecendo agora, dentro das principais empresas líderes de internet mundiais. A computação cognitiva também. São tecnologias que, aplicadas dentro do Contact Center, todo esse imenso volume de dados que nós temos, ela consegue analisar esses dados e trazer uma melhor experiência do cliente, tanto para os clientes das empresas, mas dentro da empresa também, para os seus funcionários e para os próximos parceiros das empresas. Então, tirar proveito de toda essa transformação digital, essas tecnologias, elas são um catalisador para essa transformação e para conseguir auxiliar as empresas nesse caminho que a gente está vendo para os próximos anos. Esse caminho inclui também um novo perfil de consumidor, né? Eu vi que vocês apresentaram algumas mudanças no perfil da população na América Latina que devem estar acontecendo daqui nos próximos dois anos. Isso, a população, a gente espera que até 2020, 35% da população de renda mais baixa migre para a classe média. Então, vai ser uma população também que cada vez mais, uma participação cada vez maior de milênios. Nós também vamos ver uma tendência muito grande para o que a gente chama de She Economy, que a gente vê uma participação maior das mulheres no mercado de trabalho, nos cargos de diretorias. Vai ser uma população também que vai envelhecer, né? De 60 anos ou mais. E também a gente espera que em 2020 o mercado da América Latina como um todo, ele seja o segundo maior mercado de smartphones do mundo todo. E esses clientes, os milênios, essa geração Y, geração Z, eles têm uma expectativa cada vez maior das empresas e são eles que estão trazendo toda essa transformação. Era isso que eu ia perguntar, quer dizer, esse novo perfil cria nova expectativa de consumo, né? Quais seriam essas expectativas? Eles querem ser atendidos pelo canal da preferência deles na hora que eles quiserem, né? São gerações que eles não usam o telefone mais como primeiro canal de contato, eles usam SMS, chat, e-mail, o que seja, e ao mesmo tempo e querem mudar de um para o outro rapidamente sem ter nenhum tipo de problema. Então eles querem ter um mínimo esforço e eles querem ser muito bem atendidos, né? Então isso exige das empresas uma melhoria muito grande dentro dessa interação com os clientes para que elas consigam reter os clientes atuais, para que elas consigam adquirir novos clientes e até converter clientes de outras marcas, né? E pela experiência de vocês, quer dizer, as empresas estão evoluindo nesse caminho? Eu acredito que sim. Eu acho que na nossa região e principalmente no Brasil, a gente sempre é um pouco mais lento para adotar essas novas tecnologias, né? A gente é um pouco mais lento para aceitar também, para se arriscar e adotar tecnologias que a gente ainda não conhece. Mas eu acho que crescentemente, à medida que os mercados lá fora estão avançando mais essas tecnologias e as empresas vão adotando, e também elas percebem que se elas não adotarem, elas vão ficar para trás. Então a gente vê um caminho, né? Uma migração gradual das empresas de adotarem esse tipo de tecnologia e ir aprendendo com elas ao longo do tempo.